Fala galera, beleza? Hum, já sei. Luz, som, claquete. Luz, som, claquete. Não depende de um apoio familiar, não depende de um cargo, de uma função, não depende de ter tempo, porque o tempo é a gente que faz, não depende de nenhum incentivo externo, você precisa acreditar em você, você precisa realizar seus sonhos, você precisa ter direção de Deus, de onde ir, de o que fazer, só que primeiro de tudo, ele vai te dar oportunidade, se você não aproveitar, aí a culpa é sua. Então, ser independente é não depender das suas desculpas, você precisa aproveitar as oportunidades e fazer. Então, essa semana vai ser uma semana que vai te incentivar a fazer, independente de qual seja o seu projeto. Eu poderia estar ensinando muitas coisas para vocês aqui, muitos que não me conhecem vão estar perguntando, ah, mas quem é esse menino aí para explicar as coisas e ensinar para a gente, né? Talvez, acredito que tenha pessoas mais velhas que eu, tenha pessoas mais novas do que eu, vai ter vários tipos de pessoa, mas é para você, eu tenho certeza que é para você, porque eu gostaria muito de ter assistido algo assim, quando eu comecei a passar por todos os projetos que eu vou contar para vocês, então por isso estou aqui. Como eu não tive esse apoio, eu quero passar esse apoio para vocês, mas antes de eu contar sobre os projetos que eu já vivi e ensinar algumas coisas para vocês, eu queria contar um pouquinho da minha história, tá ok? O que é a minha história? Eu vou contar bem lá do começo, né? Eu não me lembro tanto de coisas da minha infância, mas eu ouvi falar muito pelos meus pais, pelos familiares, né? Vou até mostrar alguns vídeos para vocês aí, eu era uma pessoa muito comunicativa. Vou mostrar um vídeo para vocês da minha formatura do Prezinho, eu já estava lá dando um depoimento, e eu achei, encontrei esses vídeos esses dias, eu falei, cara, olha que bacana, e eu me lembro dessa frase até hoje. Dá uma olhadinha. O diabo de força forte. Toda criança tem direito à educação, a cuidadosos especiais para crianças físicas ou ainda mais deficientes. Foi aí que tudo começou, na escola eu comecei a me comunicar bastante, fazia bastante amizades, eu era uma criança bem interativa, né? Que conversava com todo mundo, eu era um pouco tímido, mas eu gostava de me relacionar com pessoas. E através de alguns projetos da escola eu conheci a música. Comecei na flauta doce, ô flauta doce, eu gosto de flauta doce. Depois da flauta doce eu fui aprendendo outros instrumentos com amigos, e no Ministério de Louvor da Igreja, eu recebi uma oportunidade do pastor, ele falou, você tem talento, ele viu o batucano no balde, falou que eu tinha talento, eu falei, uai, então vamos aprender isso, né? A partir desse momento eu acreditei em mim e fui atrás, mesmo que eu não sabia se eu sabia tocar ou se eu levava talento, mas eu acreditei naquilo, né? Então teve uma pessoa que me incentivou, falou, você tem talento, eu acreditei e tô indo atrás. Você tem talento, eu acredito em você, eu acredito que todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma habilidade especial, algo que possa fazer. E você sabe o que você faz de melhor, você já ouviu pessoas falando o que você faz de melhor, e você, a hora que eu tô falando você já tá lembrando de qual que é o seu talento, de qual que é a sua habilidade, né? Tenho certeza absoluta. E eu acreditei naquilo, né? E eu comecei a ficar rodeado, parecia, é, parecia sombra, né? Ficava no pé das pessoas que tocavam e perguntavam uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu acho que de tanto eu insistir, eles me ensinavam, né? Porque, ó, esse menino precisa sair do meu pé, né? Eu preciso ensinar ele. E foi aí que eu fui aprendendo muitos instrumentos. Aprendi bateria, aprendi teclado, aprendi violão. E daí foi que eu fui aprendendo vários instrumentos. E muitas pessoas viam o que eu aprendia com facilidade. Ti, me ensina, me explica o que você aprendeu, como que foi. Não tenho condições de fazer uma aula, né? Até eu fui atrás de fazer aulas, não consegui em projetos sociais, fiz aulas com uma amiga, um pouco de tempo. Mas eu era daquela pessoa que não gostava tanto de estudar. Confesso pra vocês, eu gostava da prática, gostava de fazer. Isso é bom em certas partes. Você precisa ter vontade, mas você precisa estudar também, tá ok? O talento é importante, mas também é muito importante você ter teoria, você ter ensino, você ir atrás e estudar o que você tá fazendo, tá? E aí foi que eu comecei a estudar tudo. Eu também já fui jogador. Vou mostrar um vídeo pra vocês aí de quando eu jogava bola. Olha o sortudo. Esse é sortudo. Esse é sortudo, Marcos. É campeão! É campeão! Foi bem no momento que eu jogava bola, que eu estava entrando na música. Então eu ficava meio que dividido as paixões, né? Jogava bola ou ficava na música. E foi um momento que eu acabei me machucando no futebol, né? E eu não podia mais jogar bola. Acabei ficando parado. Me aposentei cedo, né? Nessa carreira de futebol. E eu não sei se eu jogava tão bem assim, né? Mas eu gosto muito de onde eu estou hoje. E só foi possível porque eu não pude jogar mais futebol. Que é uma coisa que eu gostava muito. Gosto até hoje, mas não jogo tanto, né? Não tenho mais esse hobby, né? De futebol. E aí eu acabei me entrando de cara na música. Aprendi violão, aprendi bateria. E fui aprendendo vários outros instrumentos. E as pessoas que me procuravam pra ensinar, eu comecei a ensinar. Falei, uai, se eu aprendi, eu gosto de viver isso. Por que que eu não posso ensinar? E eu comecei a ensinar pessoas. Comecei o meu primeiro emprego. Professor musical. Comecei a ensinar daquele jeito. Eu não era um professor, né? Mas eu estava ali sempre ensinando o que eu sabia. Eu estava compartilhando. Qual que é a diferença de compartilhar e ensinar? Quando você compartilha, você entrega um pouco e pega outro pouco, né? Você vai dar um pedacinho, ela vai te dar outro pedacinho ali. Então, eu entregava o que eu sabia e a pessoa entregava o que ela sabia. Então, na verdade, eu até falava assim, eu usava o termo, vamos fazer um som? Vamos tocar junto? Vamos aprender junto, né? Não vou te ensinar. Mas já passou um momento que eu fui, assim, visualizando que eu tinha potencial pra aquilo, né? E que aquilo poderia virar um trabalho. E eu estava cercado de pessoas que queriam o meu bem e falaram, Tiago, você precisa cobrar. Você tem um custo, tem o seu tempo. Você poderia estar brincando, você poderia estar jogando bola. Isso com 13 anos de idade. Comecei a dar aula de música. E teve época que eu tinha mais de 30 alunos. Eu não sei o que eu fazia na época pra dar tempo de dar aula pra todo mundo. E foi algo muito interessante e que eu fui amando isso, sabe? E, consequentemente, eu fui desenvolvendo mais técnicas, fui pesquisando mais. E isso fazia com que eu tinha que estudar. E eu não gostava de estudar, mas eu precisava estudar pra ensinar. E uma coisa que é muito interessante, quando você ensina, você aprende duas vezes. Porque a hora que você aprende pra poder ensinar, depois a hora que você está ensinando, você aprende de novo. E de novo e de novo. Então, quando você ensina, quando você compartilha algo, você tem que estar disposto a aprender. Você nunca pode ser aquela pessoa que pensa assim, não, eu já sei de tudo, eu sou agora professor, sou formato, sou isso, aquilo. Não, todo mundo tem que aprender. E vocês vão aprender muito, tenho certeza. Eu também estou aprendendo muito com vocês. Como que eu estou aprendendo se eu não estou ouvindo vocês? Então, eu quero que vocês comentem o que vocês têm achado. Quero que vocês mandem pro amigo de vocês. Compartilha esse conteúdo que isso vai nos ajudar. Assim como eu tenho certeza que já está te ajudando, tá? E eu lembro que desde pequeno eu sempre fui muito envolvido com música. Sempre fui muito envolvido com arte, com fotografia. E assim que eu fui aprendendo a tocar, eu comecei a filmar com o meu celular. Pegava um celularzinho e filmava. E abri meu canal no YouTube. Abri meu canal no YouTube. E postava alguns vídeos e as pessoas iam vendo minhas performances. Eu mandava pra amigo na escola, mandava pra um outro aqui, outro lá. Comecei a gravar alguns vídeos na igreja tocando também. Comecei a gravar alguns vídeos na escola tocando, em apresentações. E eu vivia algo que eu amava fazer, né? Então isso é muito importante. Tudo que você for fazer, faça com intensidade. Não faça pensando, dá dinheiro. Não faça pensando, ah, dá visibilidade. Não faça pensando, você vai agradar uma pessoa. Agrade a você, faça algo que você gosta de fazer. Faça algo que você vai se sentir bem. Eu tenho certeza que o projeto que você sonha é aquele que todo dia você pensa nele. O projeto que você quer realizar, o sonho que você tem, que está aqui, que está aqui. Aquela coisa que todo dia você está pensando e você quer realizar ele. E você tem que realizar ele. Ah, mas como que eu vou realizar ele, tio? Eu não tenho equipamento, eu não tenho recurso financeiro, minha família não me apoia. E, gente, eu vou ser sincero pra vocês. Geralmente, todas essas opções que eu falei pra vocês são todas as que não vai ter no começo. Porque se você tiver tudo isso, talvez você não entenda a importância de ser mais você do que essas outras coisas que estão em volta, né? Quando você tem condições financeiras, é mais fácil? É mais fácil. Mas você acaba ficando preguiçoso, você não vai atrás. Imagina se, por um lado, se tivesse dado certo no futebol. Eu não teria aprendido a tocar música. Então, todas as dificuldades, elas servem pra te fortalecer. Elas servem pra mudar a direção da sua vida, né? Deus dá oportunidades novas pra você. Ele coloca obstáculos na sua frente, igual uma academia. Você vai lá fazer força, aquilo não vai te matar, aquilo vai te fortalecer. Vai doer um pouco, vai doer, mas vai fortalecer. A partir do momento que aquilo não vai te machucar mais, você já vai saber. É como se fosse um jogo de videogame. Você está jogando ali, tem uma fase, tem um obstáculo novo, você vai passar aquela fase. E eu estou aqui, já passei algumas fases e quero compartilhar com vocês como vocês passarem essas fases também, pra gente zerar esse jogo junto. Vamos lá? E eu queria compartilhar com vocês alguns projetos que eu participei e algumas coisas técnicas que a gente aplicou nesses trabalhos. E eu convidei pessoas que fizeram parte de alguns projetos na minha vida. Eu queria convidar tanta gente, mas eu falei, não vai dar tempo da gente preparar essa semana. Não vai dar tempo da gente preparar esse conteúdo. E a gente está muito feliz desse conteúdo, de tudo que vai sair. Eu tenho certeza que a gente pode preparar muitos outros conteúdos dessa forma. Então, eu queria que vocês comentassem o que vocês têm achado, o que vocês querem de conteúdo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa semana que está só começando. Vamos lá? Eu sou o Rafael. O pessoal me conhece como Profetinha. Tenho uma esposa, dois filhos. Eu não gosto de ficar parado, né? Eu gosto de me comunicar. Então, eu já tive um grupo de samba, um grupo de pagode, um grupo musical. Já tive um grupo social, um trabalho social que a gente sempre tem feito, onde a gente tem passado. Atualmente, nós temos ajudado no projeto social da igreja, onde nós somos membros. E as redes sociais com as lives, continuo trabalhando com música, continuo pregando, me comunicando. E não pode parar, né? Tem que sempre avançar. Tiago, eu conheci na igreja. Gostava de ver os projetos que ele estava começando a fazer. Surgiu, vamos conversar com esse menino aí para a gente fazer um projeto juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E depois a coisa foi evoluindo e foi ficando melhor. Mas no começo era... Vamos fazer o que a gente tinha. A gente tinha até uma regra que é assim. Vamos fazer uma várzea, mas uma várzea bem feita. Então era, quer dizer, pouco recurso, mas utilizando ele bem. Cresci assistindo muito televisão. Muito televisivo. Eu gosto assim da comunicação pela televisão. Mas eu ficava imaginando como seriam os bastidores. Nunca soube como eram os bastidores. Então o programa Sala de Música me trouxe essa visão dos bastidores, da produção. Gravar, eu gosto. Vou lá e comunico três minutos. Mas no começo a gente ficava três dias editando. O Thiago focado ali e errava e tal. E eu já não aguentava mais. O Thiago, vamos que vai ficar bom. Então, quer dizer, vi que gravar às vezes é bem rápido. Só que depois, para você trabalhar isso tudo, então eu aprendi muito que é um trabalho que tem que ser feito com seriedade, tem que ser feito com amor, com vontade. Porque no resultado final você vai conseguir captar esse sentimento, vai conseguir captar. Então hoje eu valorizo muito mais as pessoas que trabalham com isso, as pessoas que têm um amor por isso e levam isso com uma profissão mesmo. Está gravando aqui. Era dessa forma que eu gravava o programa Sala de Música. A gente colocava o áudio aqui no celular, dava aquele tapa para tentar sincronizar na edição. E o celular filmando do outro lado, celular filmando aqui, celular filmando lá. Sala de Música. Para vocês que não conhecem o que é o programa Sala de Música, vocês vão conhecer. É um programa muito top que a gente fez. É um longo período. E nesse programa a gente ia falar sobre música. A gente ia convidar alguns amigos, a gente ia convidar pessoas para vir no estúdio, para vir na sala de música, que a gente ia sentar, conversar, bater um papo. Eu e o Rafael, o Vulgo Profetinha. E acabou que o programa tomou uma proporção totalmente diferente. A gente começou a cobrir alguns eventos na cidade. A gente começou a fazer gravações em lojas de instrumento. A gente começou a fazer muita coisa. E o programa se tornou que ninguém esperava e é sucesso até hoje. Sala de Música foi um programa que a gente fazia totalmente no celular. A gente filmava com o celular aqui, filmava com o celular lá. A gente ia para a rua, filmava com o celular. Cheguei em muitos cantores famosos para gravar assim, dessa forma, com o celular. Às vezes a gente até fazia assim com o celular. Ele era luz. Nossa, era muito bacana, era muito legal. E foi uma forma que a gente se superava. Foi uma forma que a gente se tornou independente de ter um equipamento. Eu lembro até que na época eu não sabia editar. E a gente gravava, 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 gravava um monte de coisa. Chegava na edição, a gente ficava dias editando. E a gente dava valor realmente em pensar antes no que ia gravar. Essa é a importância do roteiro. Então, você vê como que as dificuldades acabam nos ensinando. Como que os obstáculos que chegam na nossa vida, nos nossos projetos, acabam nos ensinando. Muitas coisas eu aprendi no Sala de Música. Passou um tempo depois, eu comecei a gravar o áudio. Não apenas com o celular, mas eu colocava um fone de ouvido aqui. Escondia ele aqui, jogava para trás e ele virava o meu microfone de lapela. Eu fazia justamente dessa forma. Está vendo aqui o fone de ouvido? Eu jogava ele aqui. Isso por dentro da blusa, mas eu vou fazer por fora para vocês verem. E aí eu colocava ele aqui no celular. E colocava o celular no bolso. E ó. Esse era o nosso microfone. Muitas das vezes a gente fazia entrevista dessa forma. Esse era o nosso microfone. Esse é o áudio. De repente, quando a gente ia fazer entrevista aqui, ó. Falando com o cantor. O que você acha? Fala com a gente aqui. Então, assim, gente. Talento supera equipamento. É importante você ter criatividade. É importante você fazer com o que você tem. É importante você ter criatividade. É você fazer com os recursos que você tem. Improvisa. Faz uma gambiarra, faz algo ali. Que isso não vire uma frequência. Imagina se uma casa for feita com alicerce de gambiarra. Você imagina. Aí cai. Então, assim. É importante você fazer com o que tem. É importante que você não dê desculpas. É importante que nada abarre o seu projeto de andar. Mas é importante também que a partir do momento que ele esteja andando. Você faça upgrades. Você invista nesse projeto. Você corra atrás de entender o equipamento que você está usando. Corra atrás de investir em equipamentos. Para você melhorar o seu projeto. Mas, sempre lembrando. Se você tiver talento para fazer com o seu celular. De fazer com o que você tem. Com certeza, quando você tiver algo mais top. Algum equipamento mais top. É quando você tiver mais recursos financeiros. Quando você tiver mais pessoas na sua equipe. Com certeza. Você vai fazer grandes coisas. Com aquilo que você tem. Né. Eu uso muito a expressão de você. Extrair o máximo do seu equipamento. Igual uma laranja. Se você pegar uma laranja. Ela pode dar o suco. Ela pode dar o sumo. Ela pode ralar a casca. Para fazer. Alguma farinha. Algo do tipo bagaço. Você pode comer. E ainda sobra semente. Para você plantar. Então. Não só apenas o suco da laranja. Você joga o restante fora. Você precisa extrair tudo do seu equipamento. Isso é possível quando você vai atrás. Quando você corre. Quando você entende o que você está fazendo. Quando você entende tudo que está em volta. Tudo que você tem na sua mão. Isso aqui. É uma ferramenta poderosíssima. Que você tem na sua mão. O celular. Vou mostrar para vocês. Está gravando aqui. Vai ter gente que vai falar. Que não é o celular que está gravando. É o lapela. É o microfone. Não. É aqui o celular. O celular é uma ferramenta muito importante. Que você tem na sua mão. Dá para você fazer tantas coisas com o seu celular. Dá para você filmar com ele. Dá para você. Tem muitos aplicativos. De tudo que você pensar. Tudo que você pensar. Tem aplicativo até de vela. Aqui de aniversário. Eu fui no aniversário. Não tinha vela. Coloquei um aplicativo de vela. A pessoa sopra. E aí vai apagar a vela. Então assim. Tem aplicativo de tudo. Você precisa correr atrás. De entender. Tudo que as ferramentas que você tem. Podem fazer. Ok? Então eu queria que vocês continuassem aqui com a gente. Na semana da independência. Que vocês vão aprender muito mais. Sobre tudo que vocês podem fazer. Com o que vocês tem. Fica ligado aí. Sou Eduardo Zanon. Comecei a mexer com audiovisual. Eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Hoje eu estou com 26. Começo. Eu acho que eu tive um começo com todo mundo. Comecei com equipamento básico. Eu amo esse universo. É um caminho sem volta. E eu procuro dar sempre o meu melhor. Fazer o que eu amo. Independente da situação. E algum desafio também. O Ti foi uma parada muito doida. A gente estava num... Estava fazendo um evento na igreja. E o Ti estava lá. Fazendo sala de música. Eu não posso ver alguém com câmera. Que eu sempre quero conversar. Quero ver o que está fazendo. E é legal ter essa troca de conhecimento. E aí eu cheguei nele. A gente começou a conversar. Eu também estava no evento. Fazendo. E foi um caminho sem volta também. Porque virou uma parceria. A gente começou a fazer alguns serviços juntos. E foi crescendo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. com a câmera mas ele brilhava na produção então essa troca que tem aí em volta de água tem essa troca ele vai ele vai dar o que ele tem que você precisa e ao mesmo tempo ele vai absorver de você então eu acho que isso é muito ruim hoje em dia não existe o mestre que sabe tudo existe essa troca e quando você encontra pessoas assim você tem que colar mesmo é então onde às vezes eu chamo ele no zap ele demora uns três dias mas ele me responde porque ele fala olha eu tô com um monte de mensagem mas ele responde daquela atenção e tem essa troca então acho que isso aí que marcou e a gente para trabalhar junto que não tinha mais tempo eu estava estudando ele estava estudando outros projetos foram surgindo mas eu creio que no futuro nós vamos trabalhar juntos de novo porque é crise greg eu creio que nós trabalhamos bem junto e eu gostei demais e se você não viu ainda procurei sala de música já vem até os lágrimas nos olhos porque aí tomou muito chá de cadeira né muita gente que não acreditava no projeto e depois projeto foi um sucesso é um sucesso e até hoje os vídeos estão aí bombando na no youtube olha eu vou ser bem sincero eu tenho uma inveja boa se é que se existe porque é muito legal isso eu admiro muito porque eu não eu não consigo tá eu não tenho essa desenvoltura toda para fazer esses vídeos que ele faz ensinando e a gente vive num país em que um quer passar por cima de outro infelizmente a nossa cultura é essa e ter alguém ali se posicionando falando olha eu não sou melhor que você sabe eu posso ter o que eu tenho hoje mas eu não sou melhor que você não importa se você tem uma câmera ou se você tem um celular eu vou te ajudar a fazer a melhor maneira possível com aquilo que você tem então ter alguém incentivando as pessoas a isso e motivando as pessoas a isso eu acho algo simplesmente tipo é de tirar o chapéu porque precisamos disso são coisas que eu creio pelo pela vivência que eu tive com ele que a gente não teve eu tenho certeza que provavelmente a gente teria muito mais gás não que a gente não tivesse graça mas se tivessem pessoas ensinando a gente dessa forma nos dando essa motivação então ele está fazendo isso o próximo até pessoa que nunca nem viu eu acho isso assim foi é doido ele tem um dom que deus deu de poder ensinar de saber como ensinar e poder passar esse conhecimento adiante motivar a pessoa independente da situação dela eu não sei nem como expressar o quanto eu acho isso lindo porque é um trabalho magnífico um trabalho incrível ele eu tiro muito o chapéu para ele o tiago é um cara que sonha né e ele não fica só sonhando né ele vai atrás mesmo ele faz ele busca ele procura entender sobre o assunto e sempre quando eu vi o tiago eu falo nossa ele realmente sonha ele realmente vai atrás e isso sempre me deu um ano a gente sempre conversa quando ele vai lá em casa né e a gente começa a sonhar assim os dois juntos a gente até tirar uma foto esses dias ó vamos guardar essa foto para quando a gente ficar milionário a gente vê o quando como que a gente estava passando né e isso é um exemplo de sonho e de acreditar muito grande né de ter fé ali nas coisas que você está fazendo e isso é aquele que eu vejo no tiago uma pessoa sonhadora mas não só sonhadora mas que corre atrás também sempre quando o tiago ele tem uma dúvida ele procura saber ele procura entender sobre o assunto e isso ao passar dos anos fez ele criar experiência né e hoje ele ele tornou essa pessoa que que entende mesmo realmente sobre o assunto né que que coloca ele a pessoa está com dúvida ele está sempre disposto a responder né hoje nós vemos também os vídeos que estão fazendo vocês sabem muito bem o tanto de pergunta que não vem pra de dúvidas né que as pessoas têm o tiago também é um editor né mas sabe que editor não tem horário neto trabalha à noite trabalha de dia trabalha e nós já passamos passou ali teve um dia que a gente passou quase uma noite inteira né editando ali mas é o que eu disse né quando você faz o que você gosta você nem liga né pra o tempo você porque você tem prazer de fazer aquilo né então isso é o lado bom de fazer o que ama né não eu acho que as pessoas não podem falar isso eu não consigo eu já passo o meu tempo é nós estamos vivendo um tempo que a tecnologia ela muda todo dia então eu trabalho com pessoas que falaram que não ia utilizar o smartphone que não sabia utilizar o whatsapp só que no próprio trabalho dela veio essa ferramenta e aí ela teve que aprender e agora não sai mais do whatsapp então quer dizer as pessoas que se colocam mesmo é muros né mas você não pode fazer isso você tem que traspassar as barreiras você que é jovem aproveita para estudar você que não aproveitou tá em tempo ainda vamos correr atrás vamos buscar conhecimento vamos buscar graduação vamos buscar porque é a gente se renova né a gente se renova abre os horizontes então é muito importante eu falo para todos os jovens hoje olha eu me arrependo quando eu tinha a tua idade eu podia ter estudado mais mas agora eu tô estudando porque ainda tá em tempo então a mensagem é para os dois se você é jovem como eu e tiago a gente brinca você é juvenil você tem muito que aprender e se você deu uma certa idade você continua sendo juvenil ainda tem que aprender somos todos juvenis e temos que muita coisa para aprender fala assim tem um professor e tem um mestre né o professor ele vai te ensinar a matéria ele ensina bem a matéria temos bons bons professores mas nós temos os mestres que eles vão além ele te levam além porque porque além da da técnica da didática ele tem a prática ele tem a prática ele tem a prática e o tia que o tiago o juvena ele ele tá se tornando um mestre nessa arte porque ele tem essa prática ele tem essa prática de saber fazer com pouco ele tenha aí o ensino que ele foi buscar ele tem a graduação mas o que é muito importante ele tem a prática então para mim está habilitado hoje eu acho que ele você que procurar um cara que vai te passar além vai te levar além para ti como diz hoje pensar fora da caixinha acho que tia souza hoje é nesse nesse assunto aí ele com como diz os humanos ele deita então eu eu indico tiago souza mestre aí nessa área concordo em gênero número e grau porque para mim hoje o que eu te faz ensinando as pessoas e motivando as pessoas a fazer com que ela tem nada mais é do que ele contando a história dele sem ninguém saber entendeu é o por trás dele é o que ele teve o que ele viveu e ele não teve essa oportunidade e ele dá essa oportunidade para um próximo você é doida tipo pô a gente queria ter tido essa oportunidade então eu acho isso incrível porque foi isso no começo não tinha tinha tipo equipamento mínimo do mínimo possível e fazia milagre tirava água de pedra tá ligado e ele tá ensinando as pessoas a fazer isso ele tá dando o caminho das pedras coisas o caminho que ele quebrou a cabeça para descobrir ele tá apresentando para o mundo aí para o brasil todo mundo afora então é literalmente isso ele tá pegando toda a história dele e falando tipo o meu ponto de vista ele pega a história dele fala pô eu sei o quanto dói e eu sei o quanto ficar batendo a cabeça se você não tiver força você desiste se não tiver alguém do lado você desiste e eu não quero que as pessoas que amam essa área desistam então eu quero ajudar então ele pega tudo que ele viveu e apresenta isso sem ninguém saber que ele passou por isso que eu não tô vindo lá tem gente que deve olhar hoje e falar mas é fácil você falar com o que você tem não mano sempre você não conhece o cara você não sabe de onde ele veio que ele passou e para mim ele tá simplesmente ensinando a passar por tudo que ele passou mostrando pessoal não desiste velho porque se eu consegui vocês conseguem eu acho fundamental o estudo não parar hoje em dia o mundo tá evoluindo muito rápido os equipamentos não dá para acompanhar não dá não dá não adianta não tem que não tem como você acompanhar só que você pode acompanhar no estudo tudo que sai de novo no mercado você consegue estudar aquilo então quanto mais você estuda melhor sai o seu resultado final independente do que você tem na mão então eu acho o estudo é fundamental não adianta aquela famosa história não adianta ter uma ferrari você não sabe dirigir uma ferrari então não adianta você ir lá e comprar um equipamento último lançamento melhor que saiu e você não sabe usar ele da melhor forma possível aí vai chegar um cara com um equipamento mil vezes inferior que é que o teu e vai acabar vai te engolir no evento porque porque ele sabe usar o equipamento dele você não sabe usar o teu último de última geração então estudo é muito importante e isso é algo que a gente sofre muito aqui porque o que eu sinto muito de mercado em relação a isso é que às vezes a pessoa chega num evento para fazer alguma coisa e a pessoa olha a estrutura a nossa olha a estrutura desse cara só que aí você chega sem uma estrutura grandiosa só que você entrega um resultado melhor do que o cara tem estrutura quando o cliente vê o resultado final ele não quer saber que estrutura você tinha não ele quer saber o resultado foi melhor usar o cara não estava filmando o evento lá e ele tava com uma câmera zona grande e eu com a câmera zinha pequenininha ali e de longe ele olhando logo ele veio conversar a gente começou a conversar e essa é a importância de você fazer networking a importância de você fazer contatos em todos os lugares que você foi em todos os trabalhos que você for enquanto seus projetos estiverem acontecendo não deixe de fazer relacionamento com pessoas não deixe de conhecer pessoas não deixe de compartilhar conhecimento com pessoas não compartilhar o seu contato com a pessoa né a partir daquele momento você conheceu mais uma pessoa é mais uma pessoa para admirar o seu trabalho é mais uma pessoa para você conhecer trabalhos novos ver referências novas unir forças unir ideias isso foi muito importante e através desse dia eu conheci os anão e começamos a fazer alguns trabalhos juntos né e a partir desse momento a gente começou brincar junto né eu até uso esse termo com ele falo mano a gente brinca com a câmera né a gente gosta muito disso somos os meninos que gosta de do audiovisual gosta da câmera e surgiu uma amizade muito grande através de um trabalho né lógico a gente conseguia diferenciar o trabalho da amizade mas acabava que tinha hora que tava tudo junto a gente se divertia trabalhando a gente trabalhava se divertindo isso é muito importante você precisa é conhecer pessoas novas e através do sala de música também eu conheci o mateus o catatal o que faz todas as animações ó essa animação aqui essas outras aqui essa outra que tá aqui essa outra também e muitas outras animações o mateus que fez os gcs e eu lembro que foi através do sala de música ele mandou mensagem pra gente no facebook falou eu queria queria ver se vocês precisam de um editor né hora que viu já estava editando os nossos programas sem querer nada em troca né isso com certeza fez com que abrissem mais portas né que a gente foi vendo que tinha pessoas apoiando nosso trabalho né não só simplesmente amigos que a gente ganhou mas toda a nossa família começou a acreditar mais no trabalho tinha muitos que no começo não apoiava nada vai gravar vídeo para a internet eu sei que é algo muito difícil né é algo que a gente não consegue visualizar mas a internet está aí a internet no momento que estou falando aqui com uma câmera eu estou falando com milhares de pessoas às vezes milhões de pessoas então a internet ela facilitou muita comunicação então que vocês possam aproveitar das mídias sociais que vocês possam aproveitar é de grupos que vocês possam aproveitar de todas as plataformas que tem hoje tem uma facilidade muito grande de você divulgar o seu trabalho né eu fico imaginando pessoas que de repente antigamente não tinha internet né eu eu cresci na metade da minha adolescência que eu conheci a internet né imagina pessoas que não viveram isso na adolescência né de repente foram viver a internet na na fase adulta né e hoje as crianças já vivem na internet você deve estar se lembrando de muitas situações que a internet acaba você acaba se surpreendendo de repente uma criança mexendo no celular melhor do que você ou baixando algum aplicativo hoje em dia a internet está ao nosso favor a gente tem que usar isso como uma ferramenta e não algo que nos atrapalha e foi muito bom a internet eu conheci muitas pessoas através da internet todos os trabalhos que eu ia eu postava alguns 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 making of eu gostava muito dos bastidores né gostava muito de mostrar por trás das câmeras eu gostava muito de de mostrar isso aqui que vocês estão vendo agora esse é os bastidores dessa gravação que a gente está fazendo eu gosto muito disso e é algo muito importante são coisas muito importantes que vocês precisam fazer vocês precisam mostrar para as pessoas que vocês são humanos né que vocês têm eu também vocês têm falhas então não fica querendo é padronizar nada não fica querendo é copiar alguém tem a referência assim veja alguns vídeos veja alguns outros projetos mas cria sua identidade né você tem que mostrar quem você é você não precisa ficar com medo de a mas se alguém não gostar não você precisa fazer aquilo de coração e a gente fazia esse trabalho com com coração a gente a gente gostava muito de fazer e era muito bem aceito porque porque era algo verdadeiro então uma importância muito grande para você se tornar independente é fazer algo realmente pensando que aquilo está te fazendo bem é um projeto que você sonha é um projeto que visa ajudar pessoas é um projeto que que a sua família sonha junto você precisa fazer você não pode deixar de fazer que equipamento não barra isso que nada barra o seu projeto de acontecer então sempre faça network com pessoas conheça pessoas compartilhe ideias não tenha medo de guardar ideia guardar conhecimento compartilhe com pessoas que você confia compartilhe com pessoas que você sabe que sonham mesma coisa que você às vezes você está com uma letra do alfabeto ela está com outra letra que você não tem vocês juntando vocês formam uma palavra nova então isso é muito importante faça network com pessoas que você vai conseguir sim se tornar independente com a ajuda daquela pessoa e ela vai se tornar independente com a sua ajuda né vocês vão criar um vínculo de amizade vocês vão agregar um na vida do outro a não não seja dependente de dar tenho fiz fiz network fiz contato com pessoas tenho várias pessoas do meu lado mas se elas não não fazer eu não vou fazer também eu não vou conseguir fazer não dependa faça você acontecer se tem uma pessoa para te ajudar você faz também se não tem tenta fazer da sua forma tenta fazer você com certeza com o tempo pessoas vão agregando e vão entrar na sua visão né você vai estar lutando em equipe isso é muito importante trabalhe do lado de pessoas que você se dá bem que você gosta de fazer às vezes você falar mas ela não sabe fazer aquilo que precisa ser feito mas é uma pessoa que vai lutar com você vai sonhar com você e o melhor de tudo de todos os projetos é a gente fazer porque a gente gosta é a gente se divertir naquilo eu uso muito essa expressão o interessante de uma viagem não é você montar no ônibus e chegar no destino não é você aproveitar a janela é você aproveitar a paisagem é durante de tudo aquilo então nunca fica pensando assim ó quando eu chegar lá eu vou vou aproveitar eu vou ser feliz eu vou curtir vou ser realizado não você precisa aproveitar o percurso você precisa aproveitar o processo isso é muito importante então tudo que você fizer viva aquilo não fique pensando quando eu chegar em tal lugar vou fazer quando eu chegar em tal tal valor na minha conta eu vou comprar meu equipamento vai fazendo com que você tem não deixe nada a barrar o seu projeto de acontecer queria falar pra você igual eu falei pra minha filha nunca fala que você não pode que você não consegue a isso eu não consigo não coloca essas barreiras você tem que ser teimoso você tem que teimar você tem que se perseverar então se você determinar que você vai fazer esse projeto que você vai conseguir fazer aquilo que você gosta né porque eu acho que é o que as pessoas falam você tem que fazer aquilo que você gosta então você tem que aceitar isso falar não eu vou conseguir eu vou conseguir você vai encontrar barreiras e cada barreira que você enfrentar você vai aprender você vai crescer mas nunca fale eu não consigo eu não posso não se limita não não coloca barreiras Deus te capacitou Deus te deu capacidade Deus te deu características que outra pessoa não tem você é único é específico para um trabalho então que você possa ter essa perseverança e você vai conseguir eu tenho certeza porque eu tenho vivido assim e Deus tem me abençoado eu tenho conseguido muitas coisas como então está aqui agora falando com você você que está começando que pode estar todo mundo desistindo de você tua família seja quem for você pode não ter apoio de ninguém mano confia em Deus e confia em si mesmo do tipo dá o teu melhor que quando você acha que ninguém tá vendo tem muita gente vendo e o pouco que você sabe pode ajudar muita gente então velho confia em Deus e confia em si mesmo independente da circunstância sangra dói só que vale a pena no final muito a pena bom para as pessoas que têm um sonho né de fazer o que ama de trabalhar com o que ama o que eu deixo para elas é que faça simplesmente faça não coloca ali empecilhos né tenta levar o a frase desse curso mesmo ali pra vida né que talento realmente supera equipamento né a melhor coisa que tenha você fazer algo que você ama você vê que está fluindo ali você vê que você consegue pagar suas coisas consegue realizar seus sonhos através de algo que você está fazendo que você ama né tem uma frase que diz assim que faça o que você ama e assim você nunca mais precisa trabalhar né e realmente é verdade isso porque quando você faz o que você ama você acorda disposto você acorda mais feliz pra fazer aquilo que você quer fazer que você gosta de fazer então não coloca impedimento no seu sonho simplesmente faça eu queria agradecer você que está assistindo até aqui esse vídeo tenho a certeza que essa semana está te ajudando está te destravando de tudo que impede de você ser independente tudo que impede de você realizar o seu projeto e eu queria te pedir um favor para você compartilhar esse vídeo com mais pelo menos mais uma pessoa pelo menos com mais uma pessoa que você fez network com mais um amigo seu com mais algum algum familiar ou algum amigo que está fazendo um projeto junto contigo tenho certeza que isso vai ajudar muito no trabalho de vocês e faça acontecer não deixa nada te prender tá eu quero te convidar para você estar aqui amanhã amanhã vamos falar um pouquinho da transição do tiago do sala de música para o profissional da ti souza que se transformou foi um processo bem legal passando pela faculdade e eu queria que vocês acompanhassem vai ser muito top vocês não podem perder para você não esquecer manda mensagem no nosso telegram tem um canal lá no telegram onde eu vou estar enviando o link e o horário que vai estar saindo o vídeo para você não perder fica ligado no nosso telegram e é isso daí te aguardo amanhã e aí